Ó, vai tomar Vai tomar Tomou, bebê Dropou um doce Pai tá chegando no costal Será que dá pra marotar aqui? Tomou Dropa up as imob Tomou É highlight, bebê Confia, eu falei Deu pra marotar Eita Aqui é jogo de criança, irmão, faz isso não É jogo de criança, mano Olha isso, batou com a bunda Batou com a bunda CSGO.net Utiliza o cupom DOG Para ganhar 40% de bônus E lembrando, rapaziada Nesse mês, sorteio de 5 facas Para usuários do cupom DOG E introduziu uma Karambit Doppler Então, além da Karambit Doppler Temos a Butterfly Crimson Web Skeleton Stained, Ursos Doppler E M9 Aço de Damasco Vocês tem mais 7 dias para utilizar o cupom DOG No CSGO.net participar de sorteio 5 facas para 5 pessoas diferentes Facas que totalizam mais de 21 reais CSGO.net Link do site e do formulário na descrição Se você tem problemas com o FPS do seu CSGO Você tem problemas com o FPS do seu CSGO? Aconselho então o FPSGO O aplicativo que promete levar o seu FPS ao limite Milhares de pessoas, incluindo pro players e streamers Já utilizam Na hora de fechar a compra Utilize o cupom DOG E participe do sorteio de uma Bayoneta Doppler E de uma Bayoneta Tiger Tooth Formulário na descrição FPSGO.com.br Acesse agora Depois de jogar quase todos os tipos de CS que existem no planeta Terra Dá na hora de jogar o CS Que talvez daqui uns meses Um ano no máximo Sei lá Um dia talvez Minhas filhas joguem CS de criança Counterblocks Que que seria isso? É no Minecraft? Não, não é no Minecraft É no Roblox E manos Muitas pessoas Muitas Mesmo Pedem pra eu jogar isso Tá ligado? Pode parecer Talvez escroto Pelo nome Pela fisionomia Mas mano Vamos ver Porque talvez seja legal Talvez seja legal Talvez seja bacana E diferente de alguns CSs que eu joguei por aí Porque por exemplo CS 1.6 foi de boa Tá na Steam Gravar o CS Condition Zero CS Source De boa Tá na Steam Embaixo lá De forma segura Agora CS 1.8 CS da beta vazada lá de 2011 Mano Eu vou falar a verdade Mano Ferrei meu Windows Me arrependo Tá tudo bugado Vou ter que formatar o PC em breve Tanto que nos vídeos Eu disse mano Não baixa Se for baixar Risco seu Eu não me responsabilizo por nada E nem aconselho Que bagulho Foi louco Esse daqui eu não corro risco Por quê? Eu acho Pela Microsoft Store Eu nem sabia disso Felipão que falou Você vem aqui ó Na base de pesquisa do Windows Microsoft Store Aí você vem aqui ó Em jogos mais vendidos Já vai ter o Roblox Que é de graça Então é bom É bom Enfim eu já baixei Já fiz minha conta Vamos clicar em jogar Vamos clicar em jogar Tem aqui essa lobby né Enfim sei lá o nome disso É uma lobby Então abriu É só vir aqui e pesquisar ó Counter Blocks Cara Pelo pouco que vi sei Porque eu nunca joguei Dizem que é uma parada assim Muito bem montada Eu lembro que quando eu era pequeno Eu jogava Play 2 E quando eu ia na feira Comprar o CDzinho pirata né Enfim Tinham jogos E tinha os mesmos jogos Na versão Lego Tá ligado? E fazia muito sucesso Era literalmente uma versão mano Oficial Lego Tá ligado? Uma parada mais infantil E eu acho que essa é a parada do CS Tá ligado? Mano O bagulho é bom Deve ser bom Tem tudo pra ser bom Porque ó Tem mais de 810 milhões de visitas Mano Vocês não conseguem Tem noção do que é 810 milhões Vamos lá Def match O ranking de competitivo Aqui o meu nick Rian Moreira 1337 Inventory Codes Trading Ué Skins Caraca Tem umas caixinhas mesmo ó Faca rara Quanto será que custa? Comprar e abrir 50 Será que é pra abrir 50 de uma vez? Não é possível Vamos fazer o seguinte Caso vocês queiram muito Eu posso abrir As caixas aqui no Counter Blocks Deve ser divertidinho Vai que eu consigo uma carambit Vamos jogar Vamos jogar Vai Deathmatch Vamos jogar um Deathmatch Pra gente tentar ajustar aqui a nossa sensibilidade Conhecer o game Beleza O que que eu faço aqui? Continue? Continue, beleza Eita, tá CT ou terrorista? Terrorista Mano, tá muito alta essa sensibilidade Eu vou ter que ajustar Cara, é animadíssimo mano E esse mapa, mano Acho que não existe no CSGO Ali é meu time Tomou, bebê Tomou Vamos tentar pegar o jeito aqui Não sei se eu tenho, mano Vantagem nessa parada Pra vir do CSGO Tá ligado? Se tem um cara que vem do Minecraft Pra jogar isso Ele, tá ligado? Não vai trocar com o pai não Porque o pai tem movimentação Tem mira do CS Não vai trocar, ó Tanto que eu tô dando só Glocada Só Glocada Só Glocada Os caras tão só tomando Acho que eu vou me matar Pra comprar uma arma decente Eu consigo comprar Ó, o menu é igualzinho, cara Vamos ver a Alpe É, pouco bugada, né? Pouco bugada Cara A Alpe tá mais realista Que a do CS, mano Tá com uma textura diferente Ela pega um reflexo no CS Não é assim, não Tomou, bebê Toma de flick Tio, não é que eu... Como é que eu tô gostando do bagulho, velho? Eita, pô Ah, a movimentação do foigote Comprar uma casinha Deixou nascer, irmão Comprar uma casinha Pra gente ver se tem spray Vamos ver se tem spray Mano, é um spray parecidíssimo com o do jogo E eu poderia ter matado aquele cara Eu não sabia, porque era time É um spray muito parecido com o do jogo Se não for igual, é óbvio Tomou tap, bebê? Mano, eu quero muito jogar um comp nessa parada Toma tap Toma Troca o pai tá movimentações Ui Vai, só treino Só treino que daqui a pouco eu vou pro comp E eu quero ir no mapa que seja do CS Quero ver se tem mirage Se tem dust Quero ver o que que tem, mano O pai vai virar global no bagulho Tô falando sério Tomou Tio, puro, puro Minecraft, mano Quer outra? Será que tem como personalizar a mira? Oh, animação Igualzinho, mano É tudo igual do CS Deixa eu ver como recarrega Ah, não Cê é louco Tem como burlar? Tem nada Ó, vai tomar até outro, bebê Tomou também Ué Ué, gordão Parece aquele clipe do Liu Pump Lá com o Kenny West Os caras, tá ligado? Mano, o jogo Ele é realmente bom Dá pra entender agora Por que muita gente tava pedindo pra eu gravar Não foi por meme Ele é realmente legal, tá ligado? Ele é bem feito E os caras usam hack Zoeiro Pai que pinou mesmo Toma de flick nervoso Toma de flick nervoso É, o pai tá flickante Acho que tamo bem, né? Acho que tamo bem pro comp Galera, o jogo é realmente bom, mano Ele é muito bem montado, ó Tem um inventariozinho com as armas aqui Não tinha visto isso, mano Não tinha visto isso de verdade Tem aqui, ó, trading Eu não sei se esse trading É o que eu tô pensando Tipo, é pra trocar as armas Caso seja Vamos ver Eu tô entrando aqui, mano Não sei se foi removido dessa experiência Ah, minha conta não tá boa pra trade Mano, é igual no SESC Eles têm a mesma Mesma segurança, né? Se você criar uma conta no SESC Agora você não vai conseguir trocar itens Você tem que colocar o Steam Guard Tem que, tá ligado? Tem um tempinho de Steam Guard É uma parada, mano Pra passar uma segurança Pra evitar scans Mas bacana Será que tem um mercado? Isso daí? Será que as skins valem alguma coisa Pela raridade? Seria bacana Será que tem como trocar as skins Por vida real? Não sei Se você manja, comenta aí Vamos jogar, rapaziada Eu queria jogar aqui com os amigos Mas pelo que eu tô vendo Não tem como criar sala personalizada O que é chato Mas não tem problema Vamos aqui num ranking competitivo Olha, eu vou de CT Porque já tem quatro TRs Então vou equilibrar Cara, tem caramba, bicho Oh! Oh, a C4 é mais bonita Que a do CSGO, mano Falo mesmo Você concorda ou não? E olha que a outra rolando E aí, galera? Vai ignorar mesmo Como que sobe aqui? Eita periola Como que sobe? Beleza Aliás, coxa palácio E o pior que eu tô gostando, hein, mano O meu time tá tomando um pau Só tem ou só Ai, só tem ouvido Será que o pai faz clutch? Ó, o cara vai apontar aqui, ó Tomou Opa K com skin A mecânica é a mesma do CS Pelo que eu tô vendo Nossa, dá pra inspecionar Tá periola O cara droppou uma USP pisada aqui Tá periola Dá pra tirar cinciador? Ah, não dá, não Pior que dá mesmo, ó O cara droppou um UMP Firmeza O cara tá rico, mano Vamos testar as granadinhas Que isso? TK, irmão TK, viado TK filha da pro outro Nasceu bugado ali em cima do outro Ixi Maria Vamos ruxa rato Ah, não, velho Pior que o time O time não joga bem, mano Nós vamos carregar aqui, ó Ruxa no meio costa Botamos o sofazinho Já plantaram lá Oh, meu Deus Tô chegando Agora é um X1, ferrou Cadê o mano, velho Cadê a bomba? É B? Aí já era, mano Não vou nem ir, né Não vai ter o que fazer Aí, olha o outro Era eco Não tem problema Vamos jogar Vamos jogar safe agora Colete M4 Molotov aqui Bang, smoke Os caras tão bugadinho De scout O cara tem uma M9, velho Eu preciso de uma faca nesse jogo, velho Vou montar um imitério mais caro do Brasil Será que dá pra fazer a mesma smoke lá? Ó, aqui Ou se dá? Vou botar aqui uma granada Plantaram B já Ganhamos? Percebi que foi nada Ué, só ganhamos? Defusa aí, pai, por favor Mas olha, essa C4 aqui tá muito superior do CS, cara Tá mais bonita, cara O bagulho tá ser C2 aqui Ó, agora tamo de TR Viramos Coletinho básico Respaw tá bem, rapaziada Respaw tá bem, guys Be, be, be Be, be Be your spawn Ó, tão tomando tudo de osp no meio Era só ruxar B, velho O bagulho era só fazer o básico Vamos tentar pegar os caracol Os outros com CT com o pradigo no pistol Aí é maluco Só caos exóticos, velho Ai, quase Deve ter ruxado o caverna Deve ter ruxado o caverna Bem provavelmente Não, não ruxou não Se não teria matado esse cara Vamos tentar abrir a, vai Que é outra Já pegamos a M4 aqui Tem skin, hein O bagulho tá com skins Tomou também já Ah Ah, não, mano Ah, e o cara ia ficar Veio Preciso, mano Preciso jogar no distribuidor brasileiro Com os caras que são bons Vamos ruxar B flechando Se o ruxar B não tem erro, mano Os caras vai meio, velho Os caras querem trocar meio pra quê, velho Ó, não tem como bangar nesse negócio Pelo amor de Deus Zantei Agora é só segurar o retake Vamos nominar o L O L é nosso O L é nosso Será que tem barulho de defuse, mano? Porque senão como eu vou saber Se os caras tão defusando É só um vivo Ô, gordão Ó, tá ali, ó, tá ali Vamos ganhar o jogo, galera Confia, nós já ganhamos esse jogo, mano E já toma Nossa, o pai joga Vem A se os bandos de bull O cara tá indo B, mano Aí esse que tá vivo do time deles Faz o estrago E já era Ó É isso, ganhamos O pai, mano, confia no pai Toma, bebê Não é possível que você tenha um lá Aí ferrou, mano Um x3 Mano, da onde eu to mesmo esse tiro, velho? Tio, eu to dando a vida Will gonna plant, eu não sou a bomba Eles dropou a bomba, caramba Como vocês querem que eu plante? Ui Vai der Vai der Hack Nossa, pensei Meu Deus Ó Cabeça é do CS mesmo, mano Não é quadrada É, não é quadrada assim Mas aí é do CS total, velho Dois Dois Ruxou rato, velho Um Ruxou rato Mano, tinha uma vez que o show B, né? Ah, eu sabia Ó Meu Deus Ó, já tá rushando já Ó o outro Eita Olha que maluquice é essa, velho Boa, boa Boa, boa Joga muito Night Shot Se não tiver cheatado, né, pai? Vai tomar do L? Nada Ele só, mano Ele joga muito, velho Ó, ó o plant Cê é louco M4 grátis aqui É isso Eu acho que o pai joga Ó o strafe Ó o strafe Strafe bala Strafe bala Strafe bala Tomamos Meu Deus do céu Vamos tentar fazer um pique aqui Olha o Night Shot Que idiota, mano Dando TK em jogador do time, velho Pra que isso, Night Ué, não atirou Foi mal o mouse Trollou o mouse aí Ué, mano Mano Como assim, velho? No CS Seriam 3 kills Oxi de Mac Vamos ver se aqui funciona Eu vou pular palácio e comer CT É pular palácio e comer CT, mano Ó Vai tomar Vai tomar Vai tomar Tomou, bebê Dropou um doce Plant B Pai tá chegando o costal Será que dá pra marotar aqui? Tomou Dropa alpes de move Tomou É Highlight, bebê Confia Eu falei Deu pra marotar Ó o barulho, ó o funcionário Último roundzinho Vou fazer uma bang agora Aqui, ó Ó Ó Ó Ó Ó O pai joga Ó Tô falando O pai joga Ó, smoke pra beitar Ah, não Quer outro Ó O CT Ó Eita Aqui é jogo de criança, irmão Faz isso não, pai É jogo de criança, mano Que isso Olha isso Botou com a bunda O X-L, tá ligado? O X-L daqui é uma bang? É uma bang? Dá pra tabelar no chão, será? Dá Nossa, dá perfeitinha, mano E não é uma HE o bagulho Eu usando como bang, velho Uma decoy, sei lá O Night Shot joga, mano O Night Shot joga, ó Pegou o que eu deixei eminado Ele joga bem mesmo, mano Ganhamos 16 É isso, rapaziada Tamo junto, mano É isso, mano Ganhamos O que que eu achei? Muito bom Nossa, cê zoeira É muito bom mesmo, mano É bem montado, tá ligado? É semelhante ao CS em vários aspectos, tá ligado? É fácil de jogar Cê vai na Microsoft Store Baixa o Roblox Que é de graça Já tem ali tudo prontinho, mano Quando eu via por aí Eu pensei que era tipo Baixar mod no Minecraft Pensei que era algo parecido Só que não É realmente muito bom A mecânica é parecida Exceto ali a parte das granadas Ou eu que não soube usar, né? Porque nesse último round Eu fiz uma bangzinha meio no chão Assim que foi God Mas no geral Nota, mano Nota alta, tá ligado? O jogo é realmente muito bom Deu pra dar umas balas Deu pra brincar Eu acho que é legal trazer esse tipo de vídeo Porque eu sei que eu tenho muitos inscritos De 12 anos Ou até mais novos Enfim, se você aí é pai Deixa de jogar isso daqui Pô, super de boa, tá ligado? Super tranquilo Não trata a violência com realidade, né? Igual o CS Enfim, vai de cada um, né? Vai do que cada um acha, pensa Mas eu acho uma boa E é um jogo bem divertidinho É muito divertido Olha o que eu tava jogando sozinho Se eu tava jogando com os amigos Seria mais divertido ainda E é isso, ó Só lembrando Aqui no canal com o jogo 1337 Todos os dias Os vídeos novos E, ó Deixa muito, muito like nesse vídeo Caso vocês queiram Que eu traga um Opening case No Roblox Vai que a gente consegue uma cara Não sei, só se vocês quiserem muito Aí deixa 10 mil likes 10 mil likes eu gravo Safe É isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Lembrando todos os dias aqui no canal com o jogo 1337 Dois vídeos novos Um às 14 Outro às 9 horas Usa meu cupom lá no CSGOONET Cinco facas Que estão sendo sorteadas Para quem utiliza meu cupom Para encher o formulário Tá tudo aí na descrição Pondog 40 mil de bônus É isso aí, mano Eu vou ficando por aqui Até o próximo Juntão da Faixão 1337 Fá No Tchau 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 Tchau